Rota Fica com teu nome, meu cota Chegou na minha casa e me disse que eu tinha que trabalhar pra ele E não neguei, concordei Combinamos um certo valor por confiar tanto naquele senhor Eu disse, fechado meu cota, amanhã mesmo vou começar a fazer teu jota Manulei uma majamba que não vale a pena Mas é ganho, ganho, preciso dinheiro para ajudar a família Quando chegou a hora do pagamento, eu chequei o movimento E vim com cota, tava madriga, mas eu só disse Obbinam zangar, obbinam zangar Fica com teu dinheiro, meu cota Obbinam zangar, obbinam zangar Fica com teu dinheiro, meu cota Ele chegou com cara de santo pedindo preço de mano Mas mano que mano não faz isso, não faz isso não Agora estás a ver, tipo não ajudei Mas ok, mas ok, tudo bem Manulei uma majamba que não vale a pena Mas é ganho, ganho, preciso dinheiro para ajudar a família Quando chegou a hora do pagamento, eu chequei o movimento E vim com cota, tava madriga, mas eu só disse Obbinam zangar, obbinam zangar Obbinam zangar, obbinam zangar Obbinam zangar, obbinam zangar Fica com teu dinheiro, meu cota Obbinam zangar, obbinam zangar Fica com teu dinheiro, meu cota Fica com teu dinheiro, meu cota